Olá, seja muito bem-vindo. Vamos brevemente avaliar os resultados do GPA Grupo Pão de Açúcar. Resultado acabou de sair referente ao terceiro trimestre de 2023 e é bem complicada a história. Vou colocar alguns links aqui para que vocês possam ler e entender um pouco, porque tem muita volatilidade, muita história aqui no meio e não dá para explicar tudo. É importante ler e se inteirar de algo que já vem acontecendo há dois anos praticamente, com priorizações, decisões e spin-offs. Enfim, uma breve história aqui. As ações, a PECAR 3, começaram o ano aqui, janeiro de 2023, primeira semana, primeiro pegão, valendo R$16,11. Último valor, R$3,34. Uma variação negativa de R$12,77, menos R$12,77 ou menos 79%. Um ano atrás, 30 de outubro de 2022, estavam valendo R$22,05 e o último valor aqui, R$3,34, de um pregão, variação de R$18,71 negativa. R$18,71 negativos. Em porcentagens, menos 84,9%. Por que que eu acho interessante observar isso? E eu vou colocar estes links aqui, para quem estiver chegando agora aí, principalmente para quem estiver aí novo na bolsa e estiver, a pessoa pode observar um gráfico assim, e falar, ah, mas, ah, pó de açúcar, valia bastante aí, 5 anos atrás, x anos atrás, né? E agora está valendo aqui, tem uma grande chance aí de, enfim, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu achei interessante fazer estes comentários e disponibilizar os links aqui no vídeo, você pode observar ali. Porque a gente, às vezes, tem essa ideia, né? De que, ah, porque alguma coisa aí estava valendo R$19,20, há poucos meses, ah, ela vai voltar para lá, né? E isso nem sempre acontece, porque com essa recente história do spin-off aqui, ela estava em R$23,08, R$6,56, e agora está valendo aqui R$3,30, né? E o Bank of America aqui, cortou o preço-alvo em mais de 75% após o spin-off do Washington, né? O banco argumentou em relatório que a companhia apresenta custos elevados, perda de escala e pressão da concorrência. Então, eu acho importantíssimo, né? Ficar de olho nisso, que todos fiquem de olho nessas notícias e... Porque a gente pode ter essa falsa ilusão, né? De que, ah, mas vai voltar lá para os R$20, vai voltar para os R$40, vai voltar para os R$70, isso nem sempre acontece, né? Então, muita cautela, muito cuidado. Observem os números, vou passar aqui bem brevemente por eles agora. Estão bem complicados, né? Com esse spin-off aí. Então, nós vamos comparar aqui o 3T22 com o 3T23. No próprio relatório, caso alguém queira baixar e observar, vai no site da relação investidores do Pão de Açúcar. Porque tem as informações completas aqui, né? Estão explicando em consequência do processo, continuidade de atividades, supermercados extra, o êxito aqui. Porque, então, é muito complexo, né? Não dá para ler tudo, explicar tudo. Mas aí, quem não estiver muito por dentro do assunto e estiver pensando em investir nessa ação, eu recomendo que a pessoa tente entender, né? Se educar primeiro em relação a tudo que vem acontecendo, para não achar que, sei lá, a ação vai voltar para R$30, R$50, R$60, né? É importante ter essa visão. Mais os números, então, tá? 3T22 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustada passou de 4,6 para 24, uma variação de 19,4 pontos percentuais ou 426%. Margem bruta de 23,8 para 25,1, variação de 1,3 pontos percentuais, 5,6 aqui de variação positiva. E a margem líquida de menos 6,8 para menos 27,3. Menos 20,5 pontos percentuais ou 298,8% de queda aí, né? De menos 6 para menos 27. Receita líquida 3T22, 4,3 bi para 4,7 bi, um ponto positivo, aumento de receita líquida, sempre bem-vindo aumento de receita, variação em reais 419.000 ou 9,7% a mais. Lucro bruto passou de 1 bi, 1,028 para 1,191 ou 163.000 a mais, variação de 15,9%. EBITDA ajustado, GPA consolidado de 197.000 para 1,1 bi. Uma variação muito boa de 940.000 ou 477%. Lucro líquido controladores consolidado, 3T22, menos 2,96 para menos 1,2, menos 1 bi aqui. Ou quase 1 bi aí de variação negativa, 999 negativo, 337% de valor negativo, ok? Menos 2,96 para menos 1,295, um crescimento aí de 337% de valores negativos. Agora 9 meses, margem EBITDA ajustado, 5,3 para 11,6, variação pontos percentuais 6,2 ou 117,4%. Margem bruta passou de 25,7 para 24,8, leve queda de 0,9 pontos percentuais ou menos 3,6%. E a margem líquida passou de 7,5 para menos 14,1 ou uma variação de menos 21,6 pontos percentuais. Corresponde a menos 287% aí de 7,5 positivos para menos 14,1. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o vídeo. Obrigado. Receita líquida, 9 meses, 2022, de 12,4 bi para 13,9. Variação positiva de 1,5 bi, ótimo. 12,7% a mais. E o lucro bruto de 3,1 bi para 3,4 ou 273 a mais aí. Aqui, variação, 273 mil, aumento de 8,5%. Ebitda ajustado, 661 mil para 1 bi, 1,6 aqui. 958 mil a mais, 144,9%. E o lucro líquido passou de 930 mil para menos 1,9 bi aqui nos 9 meses, 23. Ou seja, 9 meses, 22 com 9 meses, 23 está, houve um aumento aí no prejuízo, né? Então, o lucro por ação no 3T23 ficou em R$4,76 negativos. Lucro por ação, 12 meses, menos 11,36. O valor da ação considerado aqui, R$3,34. PL 12 meses, negativo, menos 0,29. O valor patrimonial por ação está em R$18,57 e o preço por valor patrimonial está em R$0,18, né? Eu costumo comentar, né, que está descontado aqui. Você está pagando R$3,30 por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$18,00. Está bem descontado. Sim, porém, a gente tem que ter essa coerência, né? Em ver o valor patrimonial aí por ação. E o quanto que a empresa está trazendo de resultados, né? Porque é bom quando a ação está descontada e a empresa está apresentando bons resultados, né? Excelentes resultados. Então, é importante observar essa discrepância aí, ok? Dividend yields, 12 meses, está 0%. Não está pagando dividendos. E o resultado financeiro líquido foi negativo em menos R$170,000. Ok? É isso que eu tenho para falar hoje em relação ao pão de açúcar. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo e inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima. Não. Não. Tchau, tchau.